Que legal, né? A Glenda retratou essa história aí com muita sensibilidade. No começo ela perguntou, você tá preparado pra receber o amor em casa? Porque eu acho que é isso mesmo, né? O ato da adoção é um ato de amor extremo. E a gente tá recebendo aqui a juíza Maria Luísa Mello, da Infância e da Juventude, que ela vai justamente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, explicar pra gente como é esse processo de adoção, as exigências, né? Porque é um assunto muito sério, os desafios e como as famílias que são interessadas devem se preparar pra chegada deste novo membro da família. Tudo bom, doutora Maria Luísa? Bom dia a todos, bom dia telespectador. É uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Interessante que a gente tava conversando no momento da exibição da matéria e nesse caso, né, todo o processo durou nove meses, que é justamente o tempo de uma gestação. É mais ou menos esse tempo? É um processo demorado? Como é que acontece, doutora? É isso, eu costumo dizer que quando me perguntam, ah, porque demora muito, qual é o prazo? Eu costumo responder o seguinte, pelo menos os nove meses você vai ter que esperar, porque é o prazo de uma gestação natural, né? Então, foi o caso dessa daí, nove meses tá dentro do prazo previsto, que a gente entende que deverá ser avaliado o processo, porque existe um procedimento de avaliação e a pessoa tem que primeiro sim se habilitar, se inscrever no cadastro, né, porque somente após essa habilitação é que a gente, a equipe do juizado vai avaliar, inclusive passa pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei, pra saber se aquele pretendente ou aqueles pretendentes, quando é o casal, estão ou estão aptos a receber aquela criança. É um assunto muito sério, trata-se da vida de uma criança, então é um trabalho que também é feito, doutora, por uma equipe multidisciplinar, eu sei que existe o acompanhamento também de psicólogos, de assistentes sociais, que vão acompanhando aquela família, vão conhecer a rotina daquela família, como é que acontece, né, esse processo na prática, né, como é que o início é você investigar como é que aquela família se comporta, o que é levado em conta, o que é analisado, doutora? É um processo muito criterioso, como eu te falei, a princípio vem a habilitação, né, o casal deverá se inscrever e após essa habilitação, quando ele requer a adoção, e aí é encaminhado para a equipe interdisciplinada, o juizado, que vai avaliar, comparece à casa, se a criança já estiver estudando, vai à escola, se estiver no abrigo, vai no abrigo, comparece em loco, para examinar, para avaliar todo o contexto da vida daquela criança e sua família e do pretendente ou dos pretendentes, exatamente para saber se aqueles pretendentes, né, tem condições, dispõe de condições para receber aquela criança e possibilitar a ela uma vida melhor do que aquela que ela está lá no abrigo, porque o abrigo, por mais que tenha uma equipe cuidando, cuida de muitas crianças, não é uma só, e indo para uma família é como se fosse o filho, né, de coração. Com certeza. E no caso dessa reportagem, é muito interessante, que a gente viu que a menina adotada é uma criança de 9 anos, é uma idade mais difícil. Esses processos com crianças maiores, eles têm mais dificuldade? A procura, na verdade, por crianças maiores é menor? É mais difícil essa procura, porque os pretendentes à adoção, geralmente, eles escolhem crianças de 0 a 3 anos, porque é uma criança recém-nascida, de pouca idade, de tenra idade, e o argumento é de que aquela criança não vai se sentir adotada. E a maior, a criança que a gente chama de adoção tardia, é mais difícil, porque não é o perfil dos pretendentes. No entanto, as pessoas que adotam essas crianças ou adolescentes, já de mais idade, elas não têm reclamado, a gente não tem recebido nenhuma reclamação, porque deu trabalho, porque não tem condições de permanecer com ela. Então, não vejo tanta diferença. O que existe é a preferência ou o perfil dos pretendentes para crianças de 0 a 3 anos. Agora, você estava me falando, e a gente reacompanhou na reportagem, que a gente viu o brilho nos olhos daquele casal que estava falando da criança, ele contou para a gente que na hora que olhou para a menina, se sentiu um amor incondicional, sentiu que era aquela criança, e a gente fala muito dessa questão, é chamado mesmo, que você recebe. E eu conversando com a doutora Maria Luísa, é assim para quem escolhe adotar? E é assim também para quem trabalha com esse processo de adoção? Ela estava me contando as histórias, eu perguntei aqui para ela quantas crianças mais ou menos existem aqui em abrigos esperando por adoção. A gente não consegue precisar, né doutora? A gente não consegue precisar, mas a cada trimestre, por recomendação do CNJ, que é o nosso órgão fiscalizador em nível nacional, a gente realiza um mutirão para rever a situação pessoal e processual de cada criança e adolescente, e a gente avalia ou reavalia em média 150 processos, porque é durante uma semana, né, 10 processos, 15, 20, quando, dependendo do número de juízes que a gente consegue do tribunal, e aí esses processos são reavaliados, e a gente percebe durante as audiências o brilho nos olhos de quem está adotando, é impressionante, é uma felicidade que não tem como você explicar, não tem explicação, é muito, não existe, eles sempre declaram que não existe diferença de um filho biológico, principalmente aqueles que já possuem filho biológico, para o filho que eles estão adotando de coração, né, então essa entrega é muito bonita, porque aquela criança ganha uma família e a família está ganhando um filho, né, é uma troca mesmo. Tá certo, doutora, para a gente encerrar, é um assunto muito bacana, muito complexo, mas eu queria que a senhora desse uma dica para aquela família que está de repente assistindo a gente, tem aquela vontade, né, sente aquele chamado, mas tem medo de repente do processo, está cheio de dúvidas, o que essa família deve fazer, doutora? Olha, o processo de adoção, ele não é um processo difícil ou demorado, como pintam, pelo contrário, existem os requisitos de lei, naturalmente, os critérios a serem avaliados e naturalmente tem que ser obedecidos. No entanto, quem pretende, quem está querendo adotar uma criança, receber uma criança de coração, ela deverá providenciar documentação no prazo, num prazo razoável, dentro de um prazo razoável, e ela é instruindo esse processo com toda a documentação, que não é muita coisa, a comprovante de residência, comprovante de renda, um atestado médico dizendo que aquela pessoa tem sanidade física e mental boa, quer dizer, são requisitos para que aquela pessoa possa comprovar, dispor de condições de cuidar daquela criança. Então, se juntar essa documentação dentro de um prazo razoável, vai para a equipe fazer aquele relatório para apresentar para o juiz, o relatório interdisciplinar da equipe, que é formada por psicólogo e assistente social e, em seguida, para o Ministério Público emitir o parecer. Se houver necessidade de uma audiência de instrução para ouvir alguma testemunha, a gente realiza a audiência de instrução e, se não, após o parecer ministerial, já vem a sentença final de julgamento do processo. Agora, doutora, alguns abrigos também, só para a gente falar que a gente estava encerrando, é porque vai surgindo algumas dúvidas. É uma dica bacana, alguns abrigos ele proporciona também de as pessoas interessadas apadrinhar algumas crianças durante um período. Isso vai possibilitar que você tenha aquele contato inicial, a convivência inicial durante os finais de semana. Isso também é bacana para quem está pensando, de repente, saber se realmente é o que ele quer, ter essa convivência antes de iniciar em si o processo de adoção. É interessante o seu argumento que a pessoa vai ter essa oportunidade de convivência no fim de semana, mas é importante também para a criança, como eu falei no início, ela permanece lá no abrigo, sendo cuidada por uma, duas cuidadoras, e são várias crianças, e quando ela vai para uma família acolhedora, que recebe essas crianças nos finais de semana, ela tem a oportunidade de conviver em família. E aí, ali, vão adquirindo afeto, afinidade, e é com essa convivência que se constrói laços com essa criança e essa família. Tá bom, doutor, olha, é um assunto muito bacana, adorei ter a presença da senhora, agradeço, sei que sua agenda é super corrida, você teve que encaixar um tempinho aqui. A gente é que agradece, eu aproveito para comunicar, aproveitar esse momento do meio de comunicação, que segunda-feira a gente começa o curso preparatório de adoção, que existe, eu esqueci de dizer que ele era obrigatório no processo de adoção, há também esse curso preparatório, que é uma oportunidade de esclarecimento para os pretendentes a respeito da lei, a respeito do psicossocial, que a equipe vai estar apresentando vídeos, discutindo a respeito do assunto, ouvindo depoimento, trazendo casais que já adotaram para prestar depoimentos. Então, é um curso de cinco dias, são 20 horas, geralmente são 100 pretendentes, no último nós tivemos 120, mas a gente estabelece os 100, mas nunca deixa de receber quem chega para querer participar. Então, fica aí o convite para quem quiser participar, vai ser remoto, de forma remota, e começa na segunda-feira, às nove horas. É bom saber que tem muita gente querendo, tem muita gente participando, né? Doutora, obrigada, tá? Nós é que agradecemos pela oportunidade. A casa é sua, a gente está sempre aqui, aguardando. Olha que bacana, né? Como a gente falou, é preciso esse preparo, porque é um ato de amor, e é um ato de amor incondicional, tá certo?